Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sou pastor Leniberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube e hoje eu estou vindo aqui para provar para vocês Que sou eu, tá ok? Então eu quero dizer para vocês que tem um vídeo aí no YouTube De uma revelação que o pastor Marcos Feliciano teve comigo em 2004 no Gideões Missionários Só que este vídeo as pessoas estão perguntando, é o senhor mesmo, pastor Leniberto Miranda? É o senhor? E eu estou dizendo, sou eu mesmo e eu quero provar para vocês que sou eu Produção, me dá algumas fotos para que eu possa provar aqui, mostrar aqui que sou eu Eu vou mostrar primeiro essa foto aqui, isso aqui é na época das fitas cassetes, tá bom? Isso era quando eu pregava, deu um zoom aí, olha só eu aqui, quando eu dava conferência Olha que coisa linda, isso aqui era maravilha Deixa eu pegar uma outra foto, olha só Isso aqui quando eu fui pastor pela primeira vez, dirigente de igreja Deu um zoom aí produção? Olha aí, coisa linda Do lado está comigo o pastor Leandro Olha aqui, ó Deu um zoom aí, produção? Olha isso aí Eu tinha bigode, ó Tá vendo? Olha eu aqui com o pastor Gisél Gomes Ó, aqui eu tinha bigode ainda, tá um pouquinho mais gordo Olha eu aqui estou Napoleão Falcão Eu não estou de bigode aqui, não, acho que eu já tinha tirado Naquela época eu tinha que deixar ficar bigode porque pregar Pregador novo não tinha muito respeito Vou deixar ficar com bigode para ter respeito dos mais velhos Olha eu aqui Agora aqui é a primeira turma que nós formamos na FATESB Olha, encontre onde está o pastor Leandroberto aqui na primeira turma Eu tenho bigode aqui nessa época e tinha cabelo Olha só Deu um zoom aqui em mim produção? Olha aqui, ó Dá para dar aqui Ok Eu estou aqui, hein Estou de bigode Falei, ô produção Mostra uma parte do vídeo Da revelação que o pastor Marcos Feliciano teve comigo Para as pessoas poderem Terem a prova que sou eu realmente Tá bom? Beleza? Então assista aí um pouquinho E tire suas dúvidas Esse rapaz de bigode, óculos, dê um passo à frente, por favor Pare aqui Levante as duas mãos para cima Pastor Gilmar, por favor Pegue na cintura dele Por trás, por trás Nos ossos dele Isso Aperte as mãos sobre os ossos deles Bom, essa palhinha que vocês assistiram agora Vocês podem assistir ela completa Aqui no link que está embaixo aqui do vídeo Tá bom? E eu quero dizer que sou eu mesmo A diferença hoje é que eu tirei o bigode Ou seja, engordei um pouquinho E perdi o cabelo Então algumas imagens que você vê aí Você vai ver que eu estou um pouco sem cabelo Mas sou eu mesmo Tá bom? Que Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial Tá bom? Curta Compartilhe Inscreva-se nesse vídeo E também ative o sininho Para você poder receber todas as nossas notificações Do nosso canal aqui Teologia ao alcance de todos Compartilhe para alguma pessoa Que não sabe Que é o pastor Leni Humberto Miranda Nesta imagem Um abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo